Música O Sesc de Itaubaté vai realizar até o dia 30 de junho a exposição Olhos de Barros. O objetivo da mostra é ilustrar parte da obra do poeta Manuel de Barros, por meio de elementos lúdicos, recursos cenográficos e tecnológicos. Além da exposição, o público pode participar de oficinas, sessões de histórias e espetáculos. O espaço está aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 9h40 da noite e aos sábados, domingos e feriados, das 10h da manhã às 5h da tarde. O agendamento de grupos escolares para visita monitorada deve ser feito pelo telefone 3634-4020. Música Há nove anos, uma empresária de Campos do Jordão decidiu investir em um borboletário. Os primeiros quatro anos foram dedicados à pesquisa e depois foi aberto à visitação. Hoje, o local possui cerca de 35 espécies e, além de incentivar a educação ambiental, ajuda a revitalizar o ecossistema da região. Música São cores e tamanhos diferentes, mas que revelam uma delicadeza única. Aqui, elas estão em toda parte. Música O borboletário de Campos do Jordão é um requinte da natureza e quem visita o ambiente fica encantado. Dá para ver muitas borboletas e nós viemos visitar porque nós amamos muito a natureza. Nós paramos aqui por curiosidade porque nunca tínhamos visto um borboletário com essas explicações todas, né? Então, foi muito interessante. Foi muito bacana mesmo. O lugar foi projetado para incentivar a educação ambiental e revitalizar o ecossistema da região. Um vídeo explicativo é exibido antes de entrar no viveiro das borboletas, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse universo diferente. O que eu quero com o borboletário é falar de meio ambiente, trazer um lugar mágico, lindo, um turismo de lazer, mas que por meia hora que as pessoas estejam aqui dentro, elas consigam parar para refletir um pouquinho como é a conexão entre as coisas da natureza e o quanto nós estamos influenciando, para bem e para mal, tudo isso. É um momento de reflexão um pouquinho o que a gente está fazendo com o nosso planeta. O borboletário foi criado há nove anos. Os primeiros quatro foram dedicados à pesquisa e mais tarde a área foi aberta à visitação. São cerca de 35 espécies num espaço de 500 metros quadrados. Para apreciar as borboletas, é importante manter a paz e a tranquilidade do local. Isso porque quando as pessoas ficam irritadas, as borboletas percebem um feromônio ruim e se afastam. Todos os animais, inclusive os homens, liberam feromônios, odores, cheiros. Quando a gente está, o ser humano está irritado, tenso, bravo, agitado, nós liberamos um feromônio, um odor. E a borboleta, a grande defesa da borboleta com certeza é o olfato, ela percebe isso como se a gente fosse um predador. Então a tendência dela é se mimetizar, se esconder no meio do mato para desaparecer para o predador. Porque borboleta não pica, não morde, não chuta, não faz nada, não dá coisa. Então o jeito dela se defender é se esconder na natureza. Então alguém que entra muito irritado no viveiro, vai andando, as borboletas vão desaparecendo. Então tem essa coisa de você estar bem, estar tranquilo, não tem nada a ver com falar alto, falar baixo. Se é uma criança feliz, brincando, falando alto, a borboleta não vai sumir nunca. Para voar, as borboletas captam a luz do sol e a transformam em força motriz. Por isso, para visitar o local, é aconselhável escolher horários em que a incidência da luz solar esteja mais forte. A gente sempre pede para estar vindo das 11h30 a 11h30 da tarde, que a radiação está bem forte, estão todas as borboletas voando. Elas vivem em média somente 60 dias, sendo 15 em cada fase da vida. Então elas passam mais ou menos 15 dias como ovo, 15 como lagarta, 15 como imago, como pulpa e 15 como imago. Então é um inseto que faz o ciclo dele em torno de 60 dias. A equipe que cuida do viveiro retira as lagartas todos os dias e as coloca no laboratório. Aqui elas completam o ciclo e depois são levadas de volta em uma caixa especial. Diariamente o que a gente faz? A gente faz as coletas no viveiro, que são as lagartas. Daí a gente mantém elas nos potinhos até elas se transformarem em pulpa, que é o pulpar que a gente tem aqui dentro. Depois ela se forma o imago, que é a borboleta adulta, e vai direto para o nosso viveiro. Cada espécie se alimenta de um tipo específico de planta, por isso é importante manter o cultivo de variedades vegetais o ano todo. Música Aqui as borboletas são verdadeiras artistas e fazem pose para as fotos de tantos turistas. O borboletário chega a receber 60 mil visitantes ao ano. Conhecer o espaço é uma experiência única de contato com a natureza. É um lugar maravilhoso. Música O borboletário de Campos do Jordão funciona de quarta a domingo, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O endereço e o preço dos ingressos você pode verificar pelo site www.floresquivou.com.br Música Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre o abandono de emprego. Doutor Renato, como é que funciona essa questão? Alexandre, uma das causas para despedida por justa causa é prevista na CLT, no artigo 482, é instalar o abandono de emprego. Muito bem. O que caracteriza o abandono de emprego? O abandono de emprego é quando o empregado passa a faltar injustificadamente. E essa falta deve ser superior a 30 dias. É isso que ficou estabelecido na jurisprudência. Ou seja, a falta injustificada superior a 30 dias dá em sejo a dispensa por justa causa. Contudo, há uma questão bastante polêmica que envolve como, de que forma caracterizar, ou seja, o ônus do empregador de fazer prova do abandono. A publicação em jornal, como é comum feita, ela não deve, ela não é a medida correta a ser adotada pelo empregador. Isso criou-se esse hábito, contudo ele não é o meio comprobatório. O empregador, na realidade, deve enviar correspondências ao empregado. Ou seja, o ideal é três correspondências com a R, solicitando o retorno e, principalmente na primeira correspondência, marcar a data em que se iniciou essas faltas injustificadas. Porque aí sim, ele fará a prova cabal para caracterizar o abandono de emprego. Vamos conferir agora as dicas de RH da Central Estádio do 5WAT. Você foi chamado para uma entrevista de emprego e não sabe como fazer? Saiba que quem tem a postura mais adequada consegue a vaga. Portanto, fique atento a essas dicas. Seja pontual. Cumprimente o entrevistador com o aperto de mão firme e mantenha contato visual com ele. Fale somente a verdade. Nada de dizer que tem experiência numa área sem ter. Muito menos que domina algum idioma se o nível for básico. Também não fale mal de seu atual ou antigo emprego. Não revele informações confidenciais sobre os locais em que já trabalhou e seja sincero quanto aos motivos de saída do antigo trabalho. Esqueça a vida pessoal. Na entrevista, as necessidades familiares devem ficar fora do papo. Exalte suas competências e nada de desabafos desnecessários. Tenha foco. Nada de dizer que aceita trabalhar em determinada área somente porque está precisando do emprego. É melhor esperar a oportunidade certa do que futuramente ficar frustrado ou desmotivado. Sem acessórios. Fones de ouvido, celulares, óculos escuros ou coisas chamativas não combinam com o ambiente de uma entrevista. Mantenha a postura profissional. E por fim, evite intimidades. Dispense apelidos, gírias ou diminutivos como o Inho, Inha. Mesmo que você conheça o recrutador, não misture as coisas. Siga essas dicas e tenha sucesso na entrevista. Em instantes, você confere uma entrevista com o cantor João Bosco. Não saia daí! Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842.